A proteção de Deus é havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico Cageli para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Este é o dia que o Senhor fez. Seja para nós dia de alegria e de felicidade. Salmo 117. Tem a palavra... Aliás, nós estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior. Eu já passo a palavra ao seu primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Sr. Presidente, processo 4959, Tribunal de Justiça, altera a lei 16946 de 31 de março de 2 e 10, que institui, convalida e revigora fundos rotativos do Poder Judiciário do Estado de Goiás. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Apenas esse expediente, Sr. Presidente. Perfeitamente, deputado. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matéria. Deputado Carlos Cabral. Cuida de mim. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu apresento aqui um requerimento para que seja procedida a construção de cobertura no posto da Polícia Rodoviária Estadual do município de Montevidio, exatamente na região 174, que o senhor também conhece bem. Os postos da Polícia Rodoviária têm sido colocadas aquelas coberturas metálicas para proteger os policiais rodoviários do sol e mesmo os motoristas em período de chuva e chuvisco na hora da abordagem. E no posto nosso da região 174, ali em Montevidio, ainda não tem essa cobertura. Estou solicitando essa cobertura e também apresento um requerimento para um reparo em Jussara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Chico AGL. Deputado, Sr. Presidente, nobres deputados, quero aqui apresentar projeto de lei e decretos que autorizam o Poder Executivo a realizar, por meio de decreto, as alterações que especificam. Questão de ordem, Sr. Presidente. Tem a palavra o deputado Humberto Aydar. Sr. Presidente, para devolver o processo apreciado nas comissões de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e na comissão mista e a possibilidade da inclusão dessas matérias, Sr. Presidente, na pauta da ordem do dia dessa sessão. Perfeitamente, no momento oportuno. Não havendo mais ninguém inscrito para apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Deputado Tales Barreto. Deputado, aqui está a Vossa Excelência primeiro, mas deputado delegado Humberto Teófilo, então. Vai? Então, primeiro deputado Tales Barreto, agora nós vamos anotar aqui na sequência, todos terão oportunidade de fala. Boa tarde, presidente, aos nobres parlamentares. Eu não estou vendo a deputada Adriana Cossi, nem a deputada Leda, mas elas são presentes. Presidente, eu venho aqui ratificar meu agradecimento ao meu partido, ao PSDB, partido que me deu a oportunidade de disputar uma eleição na capital de Goiás, uma das maiores cidades do Centro-Oeste. Agradecer carinhosamente ao presidente Jean da Rô, que o tempo todo deu o respaldo e apoio a nós. Ao ex-governador Marconi Perillo, que também deu o apoio necessário para que nós pudéssemos disputar essa eleição. Ao Euripe Jerônimo, presidente metropolitano do partido. Toda executiva, em nome do Vivaldo Pinheiro, eu quero agradecer carinhosamente todo o apoio. E ontem, presidente, numa reunião do partido, ficou decidido que o partido não vai se manifestar perante as eleições aqui de Goiânia no segundo turno. Uma decisão do colegiado, que nós respeitamos, um partido que tem uma história muito forte em Goiás e também em Goiânia. Em virtude de tudo que está acontecendo, eu achou melhor não se posicionar em relação ao segundo turno. E ontem eu me posicionei como cidadão goianiense, que tem uma história de quase 50 anos. Me posicionei que meu voto vai ser de Maguito Vilela. Por vários motivos. Primeiro, porque nós temos um carinho muito forte pelo Daniel Vilela, que foi deputado atuante aqui nessa casa, o qual nós adquirimos uma amizade forte. Nós sabemos que hoje o Maguito é muito, mas muito mais preparado pela sua história como ex-governador, ex-deputado federal, ex-senador, para poder administrar a cidade de Goiânia. E por outro motivo, porque o seu concorrente hoje, que é o Vanderlan, ele, infelizmente, falta nele compaixão, falta extremamente insensível, se diz cristão, mas não mostra essa solidariedade que deveria ter com o Maguito no momento difícil que ele está passando, e apoiado por esse governador atrasado, perseguidor, um governador que está atrasando o nosso Estado. Na realidade é essa. O atual governador de Goiás, ele rebaixou até o cargo de governador na última entrevista que nós vimos por parte dele em Aparecida no sábado. Coisa vergonhosa, com adesivo no peito, criticando Gustavo Mendanha. Gustavo Mendanha é um prefeito que hoje teve quase mais de 90% de aprovação e votação no seu município. Um dos grandes players da política de Goiás. E chegar lá, fazer acusações, não é ato de governador. Ele pode ter as preferências dele, faz parte de toda briga e luta política, mas um governador do Estado não pode se desmerecer da forma que fez em relação ao deputado Humberto Teófilo. Em Aparecida, pregar um peito, ir lá para a posse de um posto, isso não é papel de governador. É esse governador que apoia a Vanderlã, que infelizmente é o mesmo Vanderlã insensível. Vanderlã que apoia senador com dinheiro na cueca. O mesmo Vanderlã que pula, engalho, engalho há praticamente 10 anos. Como que esse Vanderlã quer ser prefeito de Goiânia? É muito ruim. Então eu quero aqui, além de ser solidário com o candidato Maguito, espero que ele recupere o mais rápido possível. É importante a gente pensar na saúde dele, independente de política, porque tem uma história forte e bonita de Goiás. Agora, o que a gente vê? Um candidato que é senador, que tem mais seis anos, seis anos e meio, seis anos e pouco de mandato, rebaixar tanto para um cargo de prefeitura. Triste, triste, triste ver um senador insensível, sem compaixão, um governador que se diz cristão, mas só está pensando em poder. Queremos isso não. Então eu quero aqui, como cidadão goiano, reafirmar meu compromisso, meu voto com o Maguito Vilela, independente, independentemente, eu vou acompanhar a posição do meu partido em termos de não fazer campanha. Esse é o meu posicionamento. Obrigado. Deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhor presidente. Presidente, mais uma vez eu quero recorrer aqui ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a nossa ministra Tereza Cristina. E quero mais uma vez trazer para essa tribuna a discussão pauta leite, produtos análogos. Para quem não sabe, eu disse na semana passada, e aqui eu quero agradecer o deputado Tales Barreto, quem apresentou nessa casa um projeto sobre produtos análogos. São produtos que você encontra aí na prateleira de vários supermercados. Você, consumidor, está sendo enganado. Produtos que são, que você compra achando que são derivados do leite, e não são, é de gordura hidrogenada. São produtos, são produtos alterados, que não tem nada de leite. Uma gordura hidrogenada que faz mal para você. E que esses supermercados aí não expõem sua prateleira, que é esse tipo de produto, e os vendem como derivados do leite. Principalmente, como queijo. Então você que vai aí em uma pizzaria, e às vezes tem aquela cobertura bonita, deputado Tales Barreto, em cima daquela pizza, e você come achando que é queijo. Não é queijo, é um produto que faz mal à sua saúde. É um produto falsificado. Você está comprando gato por lebre, ou lebre por gato. Então aqui, senhor presidente, nós temos visto aí, nos últimos meses, o aumento abusivo nesse país da importação de leite em pó, um leite de má qualidade, um leite que vem de países que não querem que esse produto sejam consumidos pelos seus, pela sua população, e mandam esse produto para o nosso país. Então aqui, presidente Jair Messias Bolsonaro, o produtor de leite nesse país pede socorro. O produtor de leite nesse país gera milhões e milhões de empregos. São várias indústrias de resfriadores, de ordenhas, de rações. São milhares e milhares de empregos. São milhares de famílias que estão na propriedade rural e sobrevivem exclusivamente do produto leite. Estão sendo massacrados aí pelos baixos preços e alto custo de produção que nunca foi tão elevado nesse país. Nós precisamos de atenção e de socorro. Nós precisamos de uma política pública que defenda o produtor de leite, porque nós vivemos na mão dos laticínios. Quem coloca preço no nosso produto é o laticínio, um produto perecível que não dá para ser armazenado. Milhares e milhares de vacas estão morrendo porque está compensando vender carne do que vender leite nesse país. E os produtores estão abatendo vaca de leite, porque a roupa está 260, 270. E o litro de leite, o que nós ganhamos não chega sequer ultimamente a centavos. Então aqui mais uma vez eu venho recorrer ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a nossa ministra Tereza Cristina, que feche as portas, que feche as portas da importação do leite. Porque infelizmente, infelizmente, nós estamos matando o produtor de leite nesse país. E com isso nós vamos gerar milhares e milhares de desempregos nesse país. Volto a dizer, produtores de leite nesse país pedem socorro. Socorro, estamos sobrevivendo nas mãos dos laticínios, dos grandes laticínios. Porque os pequenos laticínios também estão sendo quebrados pelos grandes cartéis de laticínios nesse país, que sentam numa mesa redonda e colocam ali o preço que vão pagar ao produtor. As migalhas que vão pagar ao produtor. Tiram o seu lucro e as migalhas que sobram repassam ao produtor. Era só isso que eu queria falar. Está dado o recado. Deputado, delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas, aqui na forma presencial e também remota, a quem nos acompanha aqui pela TV Assembleia. Hoje eu venho chamar a atenção aqui dos colegas em relação a alguns projetos que o governador Ronaldo Caiado acaba de enviar para a Assembleia Legislativa. Se não bastasse a cobrança do DFAO, que é o diferencial de alíquota inconstitucional, que está aí penalizando os microempresários, se não bastasse as multas das guias de transporte animal penalizando os produtores rurais, agora o tapa na cara é na segurança pública. Olhem só. Olhem só. Está aqui na comissão mista o projeto que altera a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. As contratações temporárias. Em um dos seus artigos, o governador altera dizendo o seguinte, que o período de contratação máxima agora vai para três anos, sendo possível a prorrogação até o prazo total de cinco anos. Anteriormente era um ano, prorrogável para mais um ano. Para piorar a situação, os setores que poderão receber essa contratação temporária, está lá. Segurança pública. É isso mesmo, colegas policiais militares, civis, bombeiros militares, policiais penais. Olha só, que o governador que se diz da segurança pública está aqui querendo alterar. E para piorar mais um pouquinho, em um dos dispositivos, fala que as funções que poderão ser exercidas, está incluindo as preventivas temporárias, com o objetivo de conter situações de grave e iminente risco à sociedade. Ou seja, o que a polícia preventiva, ostensiva, faz? O que que estão querendo? O que que o governador está querendo aqui, colegas policiais? Primeiro, jamais vai ter concurso público para a segurança pública. Ponto um. Segundo ponto, está aí burlando, está aí tirando as funções de vocês, colegas policiais militares que estão exercendo o seu papel. E olha só, vou piorar mais um pouquinho, vou piorar mais um pouquinho, e um dos parágrafos aqui, olha só o que o governador vem e fala, que fica impedida a realização de processo seletivo simplificado nos casos em que exista candidato aprovado em concurso público, aguardando a nomeação, tudo até aí, tudo bem, ressalvadas as substituições de contratos sem vencimento. Ou seja, os aprovados em concurso público, pode esquecer, ele abriu essa ressalva aqui para não chamar ninguém, ninguém, vocês que estão aprovados nos concursos aqui do Estado de Goiás, essa aqui é um tapa na cara, está abrindo essa ressalva para não chamar ninguém e continuar as contratações temporárias. o nosso sistema penitenciário falido, nós já estamos aí com vários temporários, preterindo os últimos aprovados para os policiais penais, estamos precisando de policiais civis, tanto de agentes, agentes, quanto de escrivães, estamos precisando de policiais militares e agora o governador vem e diz que vocês, policiais, não precisamos mais, vamos fazer contratação temporária, vocês, concurseiros, concursandos, esquecem, nós vamos contratar temporariamente. E olha só, o Tribunal de Justiça de Goiás, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, já declarou uma alteração dessa análoga, falando que é inconstitucional e o governador que parece que nunca leu a Constituição Federal, ó Caiado, leia a Constituição Federal, cara, para um pouquinho, Caiado, leia a Constituição Federal em seus artigos básicos, leia a Constituição Estadual, faz isso não e agora vem aqui querer aprovar esse projeto. Eu digo, já estou com a emenda pronta, vou emendar na comissão mista, vou emendar em plenário, também vou entrar com mandato de segurança caso seja tramitando esse processo legislativo que é flagrantemente inconstitucional. já estou dizendo, nós não podemos colegas parlamentares aceitar esse tapa na cara de todos aprovados do concurso público, de toda segurança pública que estão arriscando as suas vidas, querendo o básico, querendo a promoção. Então, fica aí e flagrante neles. Deputado Henrique Arantes. Boa tarde, todos que nos assistem, todos os colegas deputados e deputadas, todos que acompanham aqui hoje. Nas eleições, não tive tempo de falar sobre isso hoje, ontem, mas hoje falarei. O governador de Estado, que deveria ser um homem muito ocupado, porque eu acredito que o Estado de Goiás tem muitos problemas para serem solucionados, ele foi para um posto de gasolina, foi para a parecida de Goiânia, com adesivo da candidata dele que ele apoiava, um projeto que ele idealizou e patrocinou e foi humilhado com esse projeto, porque ele enfrentou ali o maior líder político que aquela cidade já teve, que é Gustavo Mendanha. Gustavo que ganhou com 96% dos votos válidos, não tinha nem adversário, vamos falar a verdade, estava praticamente disputando sozinho, e o governador de Estado faz uma denúncia que o candidato a prefeito que não tinha concorrente estava comprando gasolina para dar para o eleitor. Sendo bem sincero, se eu estou no lugar do candidato a prefeito com 90% de intenção de voto, eu não gasto um centavo na eleição e com absoluta certeza Gustavo não gastou. Não tinha o porquê gastar dinheiro, mesmo se tivesse o dinheiro para gastar. Então, Caiado, primeiro ponto, o senhor deve mostrar a prova. O senhor não é mais parlamentar, o senhor foi por muitos anos, o senhor foi senador, deputado federal. Eu poderia fazer denúncia contra o senhor e não mostrar a prova, é meu papel, é o papel de deputado isso, fiscalizar e fazer denúncia. E nós temos imunidade parlamentar e não somos obrigados a mostrar a fonte que nos traz a denúncia. agora o senhor é governador de estado, é administrador e o senhor é sim obrigado, caso o prefeito apareci dentro na justiça, a mostrar o ônus da prova, a mostrar a fonte que acusa. Então, Caiado, o senhor, parece que o senhor não tem o que fazer no estado de Goiás. Não tem estrada para recapiar, não tem escola para reconstruir, porque eu rodei muito aí e vi que está tudo acabando, não tem quadra poliesportiva para cobrir, parece que não tem ponte para construir, parece que não tem estatuto de servidor público para mexer, não tem policial para promover, porque os promovidos ainda recebem o salário da patente antiga, tem mais de ano isso, então o senhor parece que está com tempo livre demais. Goiás virou a Noruega para o senhor poder ir para a rua e fazer a denúncia contra a candidata a prefeito. então governador, eu acho que o senhor deveria acima de tudo atribuir-se a sua função que é administrar o estado de Goiás. O senhor está parecendo Vanderlan Cardoso, Vanderlan é parlamentar e quer ser executivo, o senhor é executivo e quer ser parlamentar, eu não consigo entender isso e não adianta os nossos colegas deputados questionarem e falando que ele tem o direito, ele não tem o direito, governador não tem o direito de fazer uma denúncia, ele pode até ter, é claro, igual um cidadão, mas ele tem que mostrar a fonte da prova, ele tem que conseguir provar que aquilo aconteceu, senão ele cometeu crime, ele fez calúnia, caso ele não comprove que o posto fez aquilo que ele denunciou nas redes sociais que rodou aí pelo domingo. Então, Caiado, o senhor tem que aprender uma coisa, o senhor deixou de ser pedra e passou a ser vidraça há dois anos. Agora, as pedras que voam até o senhor e não o senhor que joga as pedras até a presidente Dilma, o presidente Temer ou quem quer que seja que o senhor ficava criticando como o ex-governador Marconi Perillo. Agora, a vidraça é o senhor, o senhor não é mais pedra, aprenda a governar, aprenda a cuidar do estado de Goiás que tem muito problema, tem muito problema, eu rodo muito estado, eu vi muita estrada ruim, o senhor tem muito trabalho para fazer e com certeza dinheiro tem porque não gastou em nada até agora. Então, atenha-se a sua função e eu acredito que o senhor deva ser processado pelo prefeito Aparecida e deverá aprovar, mostrar a sua denúncia, caso contrário, o senhor responderá por crime de calúnia, difamação e isso é feio para um governador, isso é muito feio para um homem que ocupa o cargo mais importante do nosso estado que é o de governador de estado. Ronaldo Caiado, o senhor, já deixou de ser parlamentar e agora é governador, mas parece que não aprendeu isso até agora. Deputado Cairo Salim. Bom, presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aproveitar essa sessão para saudar a cada um dos parlamentares que disputaram o pleito eleitoral deste ano, enfim, os que conseguiram ser eleitos, os que não conseguiram, o importante é participar do processo democrático, avançar a consciência política das pessoas nas cidades, parabenizo o deputado Diego pela vitória. Senhor presidente, eu quero registrar aqui uma denúncia que está sendo feita na cidade de Águas Lindas sobre a lisura do pleito eleitoral. várias e várias denúncias acerca de compra de voto e situações ali já, segundo as denúncias que já estão comprovadas por fotos e vídeos, estão aguardando a justiça eleitoral agir. Então, já me falaram aqui que milhares de pessoas de Águas Lindas vão acampar a porta do TRE a partir de amanhã à noite, então é uma situação grave que a justiça eleitoral precisa realmente decidir se houve realmente algo que desabone ou que não garanta a lisura do pleito que a justiça seja feita. Nós confiamos na justiça eleitoral, mas aguardamos agilidade, porque essas questões eleitorais, depois que passa a eleição e alguém ganhou, se ficar demorando demais, acaba complicando a cada dia para que a justiça seja feita. quanto mais ágil for o juiz local ali agir melhor para o estabelecimento aí da normalidade. E estou aqui acompanhando esse processo, tenho uma amizade com o Wilson, um jovem simples, negro, que nem carro tem, candidatou as eleições a última hora depois que o candidato Túlio foi retirado do pleito eleitoral e nós precisamos realmente averiguar toda essa situação na cidade de Águas Lindas. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados e deputadas e todos que acompanham também através da TV. Presidente, eu subi ontem na tribuna aqui e anunciei a apresentação de um requerimento em caráter de urgência para o governo do Estado de Goiás, para a Secretaria da Fazenda, da Economia, solicitando informações junto ao governo de tudo que foi investido em termos de obra e infraestrutura nos últimos dois anos na região metropolitana da capital, na Grande Goiânia. Eu tenho por mim que é um dever realmente moral e político de minha parte a fiscalizar as ações do governo na região metropolitana até porque dos quase 31 mil votos que eu tive como deputado estadual a maioria absoluta foi em Goiânia e região metropolitana, foram 29 mil votos do perímetro urbano de Anápolis para dentro. Então, eu tenho uma obrigação, uma missão de fiscalizar as ações do governo do estado de Goiás e tenho levado a cabo isso, tenho levado isso à risca desse toma de imposto como deputado estadual. O governo tem vários impostos, nós sabemos que a natureza do imposto ela não é vinculante, ela não tem a vinculação obrigatória, ou seja, o ICMS arrecadado, o IPVA, esses veículos, o dinheiro da arrecadação acaba indo para o bolo orçamentário, muitas vezes a sociedade não sabe disso, o dinheiro que é arrecadado dos nossos impostos, o ICMS, o IPVA, ele vai para o bolo orçamentário, não existe uma vinculação obrigatória, por exemplo, o dinheiro arrecadado de ICMS e de IPVA no município de Senador Canedo, o governo não tem a obrigação necessariamente de investir aquele percentual de arrecadação também como contrapartida no mesmo município, no entanto, senhoras e senhores, eu levantei essa questão quando atuei como vereador na Câmara Municipal, que é uma grande maldade, uma grande arbitrariedade, um governo que arrecada muito em uma região, arrecada valores altos em uma região, vou citar o exemplo de Aparecida de Goiânia, que tem um dos maiores ICMS do Estado de Goiás e que também tem um dos maiores IPVA do Estado de Goiás, e esse mesmo governo que arrecada muito no município de Aparecida oferecer pouca contrapartida naquela cidade. Então, a interrogação que eu estou levantando aqui é a mesma que eu levantei como vereador em Goiânia quando atuei durante dois anos como vereador e eu também já citei esse assunto aqui na tribuna da Lego, da Assembleia Legislativa como deputado estadual e quero agora pedir em pormenores, em detalhes, quanto o governo do Estado de Goiás arrecadou nos últimos dois anos de IPVA, de ICMS, né, de outros impostos estaduais na região metropolitana de Goiânia, na Grande Goiânia, e quanto ofereceu de contrapartida. Eu lamento o fato, lamento o fato de que essa Casa não está participando do debate do Codemetro e até solicitei para a mesa diretora dessa Casa já por duas ou três vezes o nome da Assembleia, a indicação da Assembleia Legislativa para o Comitê de Desenvolvimento da região metropolitana porque a região metropolitana de Goiânia a partir do Estatuto das Grandes Cidades se tornou obrigatório a participação do governo do Estado em decisões governamentais e administrativas, senhoras e senhores. Porque eu estou dizendo o seguinte, que o governador tem que governar também para a região metropolitana, ele tem que assumir o controle de muitas políticas públicas na região metropolitana. Há exemplo, não apenas a segurança pública, mas o transporte coletivo, da saúde, da política de uso de solo e infelizmente o governo, deputados, não assumiu até hoje absolutamente nada em relação à região metropolitana e pedia que, reiteradas vezes, com que a mesa da Casa pudesse falar o nome, divulgar o nome quem que é o deputado que representa o Codemetro, por que governador Ronaldo Caiado, que o senhor não encampa o movimento do Codemetro, do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, por que que o senhor nunca convocou uma reunião do Codemetro? A última foi convocada pelo ex-governador Zé Elton. O Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana virou um órgão folclórico e o grande líder que tem obrigação moral e estatal, inclusive, de cuidar e de coordenar o Codemetro, deputado Tales Barreto, é o governador Ronaldo Caiado que está omisso, que está completamente curvado, sei lá para o que, e que está inoperante em relação a todos os problemas da região metropolitana. E eu vou continuar fiscalizando aqui e aguardo agora a resposta emergente e urgente dessa solicitação. Encerrado o pequeno expediente, tem a palavra o seu primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Sr. Presidente, Projeto 752, de autoria do deputado Carlos Cabral, institui o serviço de denúncia de violência contra a mulher via WhatsApp. Chica Gelli, autor do 753, autoriza o Poder Executivo a realizar por meio de decreta alterações que especifica 754, altera a lei 18.464, de 13 de maio de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração dos servidores efetivos. Virumontes Cruvinel, 755, institui a política estadual de popularização da ciência e tecnologia no âmbito do Estado de Goiás. 756, de autoria do deputado Luiz Moreira, dá denominação ao próprio público que especifica e o 757, de autoria deputada delegada Adriana Costa, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Estão em votação. Os senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovadas preliminarmente a publicação e posteriormente a comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pensei que o deputado Henrique Arantes queria uma questão de ordem, mas está tranquilo. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria. Antes da ordem do dia, deputado, vossa excelência devolveu matérias oriundas da comissão mista e CCJ, eu quero colocar em apreciação do plenário. Os senhores deputados que concordarem com a inversão de pauta e a inclusão dessas matérias devolvidas pelo deputado Humberto Aydar, permaneça como estão, os contrários se manifestem. aprovado. Eu passo a palavra ao seu primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação 4596, Governadoria do Estado, institui o programa Educação Plena e Integral e da Outras Providências. Discutir, presidente. Posso discutir por aqui? Está em discussão, tem que ser na tribuna. Para discutir, deputado Henrique Arantes. Presidente, eu apresentarei uma emenda ao projeto, mas, enquanto isso, eu gostaria também de fazer uma denúncia sobre a ética médica. Temos a informação que esses vazamentos que saíram sobre o estado de saúde de Maguito foi de médico e profissional de saúde ligado ao governador do estado que foi lá, viu, modificava as informações e mandava para ele por telefone. Então, essa informação chegou até a gente aqui e gostaria de tornar público para que todos os colegas tivessem ciência disso. E estou aqui também fazendo a emenda a este projeto de lei e para que ele retorne à Comissão de Justiça para ser discutido. Para discutir, deputado delegado Humberto Teófilo. Foi emendada? Então, na próxima, Vossa Excelência, discute, deputado. Emendada, nós encaminhamos à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e eu devolvo a palavra ao primeiro secretário, deputado Humberto Aydar. Processo em fase de primeira discussão e votação, 6608, altera a lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. Para discutir, deputado delegado Humberto Teófilo, depois, deputado Amorio Ribeiro. Presidente, boa tarde novamente a todos. Tratos aqui de projeto que tem o nosso apoio em relação à redução do ICMS relacionado às operações com arroz ou feijão. Mas gostaria de falar em redução do ICMS. Até hoje, nós estamos esperando a redução do ICMS, Thales, Alisson, do combustível, que foi uma promessa do governador. Ele mandou aqui o projeto muito importante, mas queremos saber que dia que o governador Ronaldo Caiado vai cumprir a sua promessa de reduzir o ICMS do combustível. Muito triste a gente ver que o governador continua com as suas mentiras e o pior, interferindo, como diz aqui o colega Henrique Arantes, interferindo na questão com colegas, com profissionais da medicina, interfere no judiciário, como recentemente foi divulgado um áudio, governador pensa que manda em decisão judicial, falando que juiz não podia decretar prisão temporária por cinco dias, tinha que ser por trinta dias, então olha só, o que nós estamos vivendo aqui? Governador, nós temos que colocar o governador Ronaldo Caiado no lugar dele, o que ele está pensando que ele é? Ele é governador, mas tem que respeitar, tem que ter independência dos poderes, não governador, o que que é isso? Enquanto nós tivermos aqui oposição, eu particularmente, nós vamos aqui estar revelando, nós vamos aqui denunciar várias situações, estamos esperando até hoje a PEC da polícia penal ser aprovada, os policiais penais estão aguardando a promessa, porque passando a PEC da polícia penal, não pode ter contratação temporária, como o senhor está vindo aqui alterando a lei dos contratos temporários, então nós queremos primeiro que as promessas sejam cumpridas, segundo, não venha querer interferir, que nós vamos estar revelando todos os atos, vamos cobrar o fim do de fal, cobrar aí o fim da, o perdão das multas aí dos GTAs, cobrar a nomeação dos últimos aprovados para o concurso da polícia penal, cobrar que seja valorizada a educação inclusiva, por isso nós estamos aqui, vamos continuar essa cobrança, mas nós não podemos aceitar qualquer tipo aí de interferência, como nós estamos vendo aí na área médica, no poder judiciário, é lamentável, vou votar favorável ao projeto, mas sempre lembrando, o governador tem que cumprir a promessa dele de reduzir também o ICMS do combustível. Obrigado, flagrante Neves. Deputado Amorim Ribeiro. Senhor presidente, eu quero só mandar um recado aqui a todos os produtores de leite do nosso estado e do nosso país, com todas as dificuldades que o produtor vive, a importação que dobrou nos últimos meses, mesmo assim, nós temos uma falta do bom produto no mercado, porque o mercado, o deputado Humberto Aydar, não está aceitando leite importado, porque é um leite de má qualidade e alguns mercados estão devolvendo esse leite aos importadores e os produtores de leite em contrapartida por desespero estão matando vaca de leite. Então, reduziu-se a nossa produção e a procura aumentou. Então, aqui um recado aos produtores de leite do nosso estado e do nosso país, não vendam o seu produto pelo preço que os adicínios querem pagar. Os laticínios têm que pagar do nosso produto o preço que vale. Nós temos um alto custo. Então, cobrem dos laticínios os quais vocês vendem o seu leite um preço justo. Não aceitem o preço imposto pelos laticínios. Nós tivemos agora, nos últimos dias, um aumento substancial no leite spot e isso é claro que influencia no nosso preço. Então, mais uma vez, esse recado aos produtores de leite do nosso país e do nosso estado. Não aceitem e briguem por um preço justo no seu produto. Era só isso, seu presidente. Quer discutir? Senhor presidente, só para discutir a matéria, senhor presidente, vou votar favorável, mas antes de votar favorável, eu quero emendar o projeto, por gentileza. Pode, você quer discutir, deputado? Vai emendar? Então, se está emendado, caminhamos à CCJ. Qual que é agora? processo em fase de primeira discussão e votação, 3730, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre garantia de direitos aos requerentes de licença e ou renovação de licença ambientais que não obtiverem resposta aos seus requerimentos do prazo legal. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado, solicito o registro do voto no placar eletrônico. Fica achando. O senhor não deve devolver o voto. O senhor? Eu sou os dois que me enviando. Aquele agora que me enviou. Foi os dois que devolveu, foram emendados. Obrigado. deputado Izo Moreira, deputado Bruno Peixoto, deputado Henrique Arantes, deputado Paulo César, deputado Charles Bento, deputado Wilde Cambão, deputado Antônio Gomidi, deputado Tião Caroço, deputado Carlos Cabral e deputado Cláudio Meirelles. Já temos voto suficiente. Está aprovado com 23 votos em primeira discussão e votação. Há segunda discussão e votação. Processo 3840, deputado Tales Barreto, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais do ramo alimentício a informar a substituição de queijo e outros lácteos por produtos análogos no âmbito do Estado de Goiás e das outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Senhores deputados, eu só quero ressaltar a importância desse projeto do deputado Tales Barretos e dar aqui os parabéns ao deputado. Parabéns deputado. Mais uma vez eu ressalto, esse projeto é que estipula para que supermercados especificem na prateleira o que é análogo e o que é derivado do queijo. Então mais uma vez a você consumidor, que você preste atenção quando for comprar um queijo, algo derivado do leite, que você olha se isso é realmente derivado do leite ou um produto derivado de amido ou então de alguma substância hidrogenada que faz mal à sua saúde. Gordura hidrogenada, gordura totalmente modificada que faz mal à sua saúde. E é claro, prejudica e muito os produtores de leite do nosso estado e do nosso país. Era só isso e mais uma vez parabéns ao deputado Tales Barretos. 24 votos e está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. 28,50. Delegado Umber Teófilo e Rafael Gouveia. Dispõe sobre a adoção de atividade com fins educativos para enfrentamento à violência e reparação de danos causados no âmbito dos estabelecimentos que compõem o sistema estadual de ensino do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Agradecimentos. Agradecimentos a associação e ativagem. Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Primeiramente, eu queria agradecer ao deputado Amaury Ribeiro, pela deferência do projeto aprovado. A gente sabe que ele é um grande defensor do agronegócio, sempre está brigando pela causa. E eu tenho certeza que a partir de agora, com a aprovação em segunda, que nós devemos fazer amanhã, esse projeto nosso vai ser importante para podermos esclarecer ao consumidor em relação ao que está se consumindo. Mas, presidente, eu estranho muito, eu sei que a gente está dividindo aqui em sessões remotas e presenciais, mas o líder do governo está aqui, de tênis, de keds, camisa para fora. Está errado, presidente. Está errado. A casa não pode ser bagunçada, não. O senhor é o presidente que todos nós admiramos, respeitamos. Mas aqui, olha como está o líder do governo. Tem base. Tem base. Está aparecendo. Não. A casa tem uma história de respeito. Então, eu queria que o senhor tomasse providência em relação ao líder do governo, que aqui ele representa o governo do Estado. Sabe o que está aparecendo, presidente? O caiado lá em Aparecida de Goiânia, no dia 14, no posto de gasolina, com 70 no peito, gritando e berrando sozinho. Está errado. Eu coloquei, está aparecendo o governador dele. Triste ver um governador, governador do Estado, é muito maior do que isso. Ele pode até não concordar com um dos grandes players da política de Goiás, que é o Gustavo Mendanha. Se ele está enciumado com o Gustavo, tudo bem, mas e lá? Está aparecendo o Bruno. Bruno, você é o nosso líder, você é o líder do governo. Vamos botar um terninho. Obrigado, presidente. 24 votos. Está aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Humberto Aydar. Senhor presidente, fazer coro aqui as palavras do Tales. Tem o rito aqui que nós devemos seguir. Inclusive, convidar o deputado Rafael Gouveia a se ausentar aí do plenário, porque ele está na mesma esteira do deputado Bruno Peixoto. Nós temos aqui o regimento pé eterno e gravata. Então, Rafael, se você pudesse se ausentar, estaria cumprindo. O presidente é outro patamar. Então, eu peço que respeitem a hierarquia. 53,75. Deputado Gustavo Seba. Institui a política de inclusão do e-book como material escolar do ensino fundamental e médio na rede pública de ensino estadual. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Enquanto vota, eu vou dar uma questão de ordem, primeiramente para o deputado Álvaro Guimarães, e depois para o deputado Carlos Cabral. Tem a palavra, deputado Álvaro Guimarães. Sr. Presidente, primeiro, meus cumprimentos à Vossa Excelência e aos demais colegas que aí estão. Agostei do zelo do Tales Barreto, que já está aí há muitos anos, e do nosso veterano, não tão veterano assim, Humberto Aydar, que daqui uns dias nós vamos estar com saudade dele, porque ele vai para o Tribunal de Conta do Estado ou dos municípios. e dizer que eu concordo com vossas excelências. Eu estou à distância, eu estou de camisa e esporte, mas eu estou na minha casa, né? Eu acho que a partir do momento que você sai da sua casa, da sua residência, para prestar serviço no plenário do Poder Legislativo, o regimento interno é claro, e todos conhecem o regimento. Não é por causa da pandemia que nós vamos deixar de usar a roupa necessária e que dá ao deputado a dignidade de ser autoridade. Então, eu quero cumprimentar os demais deputados e dizer, isso é importante, presidente. Não daqui uns dias o cidadão vai querer ir sem camisa aí, né? Um abraço. Com certeza, deputado Alves. Deputado Carlos Cabral. Presidente, eu tive uma queda da internet aqui no meu sistema e no momento em que o projeto 4596 estava sendo votado, eu caí. Mas eu tentei mandar a minha emenda nele em plenário por e-mail. O senhor podia pedir a assessoria para certificar a chegada dela e declarar o recebimento da minha emenda, se for possível, presidente, por gentileza? Está declarado, deputado. Vai ser recebida a sua emenda também. Por conta que nós estamos em sessão virtual e acontecem falhas no sistema e às vezes cai o sinal. Então, está recebida a sua emenda, mesmo que atrasada pela sua justificativa. Deputado, tinha um caroço que pediu uma questão de ordem? Deputado, tinha um caroço que pediu uma questão de ordem? Maurício. Deputado, Humberto Aydar tem a palavra. Processo em fase de segunda discussão e votação, 55-81. Deputado Bruno Peixoto, cria política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto nas redes públicas de saúde da outras providências. Deputado, só para mim proclamar o resultado dessa matéria, foram 21 votos favoráveis. Está aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria de Prestação de Autógrafo. Repetindo, Sr. Presidente, processo 55-81. Deputado Bruno, cria política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto nas redes públicas de saúde. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Ainda não liberou o placar aqui, deputados. Agora sim, podem votar. O Tião Caroço falou não? Já passou, deputado. Já está na hora de votar. Se vossa excelência quiser... Se vossa excelência quiser uma questão de ordem, deputado Amor e Ribeiro. Então, tem a palavra, deputado Amor e Ribeiro. Presidente, ontem, mais uma vez, foi trazida discussão no plenário dessa Casa as questões da multa de GTA. Isso foi trazido, mais uma vez, pelo deputado Lucas Calil, pelo deputado Hélio de Souza e tantas outras vezes por outros deputados preocupados com 350 mil produtores que foram autuados de 2015 a 2017, 2018, na gestão passada. E essas multas estão recaindo agora, multas milionárias de 500, 600, 700, 800 mil reais por causa, às vezes, de poucas cabeças de gado, aonde o produtor tirou o GTA, guia de transporte, não tirou a nota fiscal. Nós já passamos por essa Casa uma emenda de minha propositura, juntamente com o deputado Hélio de Souza, dando remissão a esses produtores. E não passou pelo governo do Estado. Essa Casa derrubou o veto e aí, através de uma DIN, de um decreto, também não foi adiante. E nós queremos aqui, principalmente, principalmente, os deputados da base, mas eu acredito que falo pelos 41 deputados dessa Casa, pedir a sensibilidade do governador Ronaldo Caiado, da secretária de Economia, essas multas não podem continuar, principalmente, negativando, da forma que vem negativando, milhares e milhares de produtores rurais pelo Estado. Mais uma vez, eu quero dizer, senhores deputados, nenhum, nenhum produtor do Estado agiu de má fé. Todos os produtores agiram de uma forma que não... O seu tempo encerrou, deputado. É... 24 votos favoráveis e está aprovado, em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Senhor presidente, antes de informar que a pauta se encerrou, V. Exª, consulte o plenário na condição, autorização para a realização de comissão mista. Nós temos alguns processos a serem deliberados, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Humberto Aydar para convocarmos, logo após o encerramento da sessão e o término da ordem do dia, nós convocarmos comissão mista. Eu coloco em apreciação do plenário. Senhores deputados que concordarem, queiram ficar com mistão, os contrários se manifestem. Aprovada. O deputado Tião Caroso tem a palavra. Senhor presidente, já, com todo respeito à Assembleia, ao presidente, ao meu amigo e irmão Humberto Aydar, mas pela quinta vez, parece, salvo engano, tem um projeto, dois projetos, meu, aí, que está na pauta e não é votado. Utilidade Pública da APAI, de Formosa, e um título de cidadão. Eu não estou entendendo. Já a quinta vez que olha, está na pauta, mas não põe para votar. Nós vamos pedir para olhar aqui, já solicito a nossa assessoria que possa olhar essas duas demandas do deputado Tião Caroso para nós colocarmos na próxima sessão. Então, já está determinada aqui a nossa assessoria. Deputado Rafael Gouveia. Presidente, obrigado. Só para pedir para registrar em ato, uma moção de pesar pelo falecimento do pastor Ronaldo Tereitim, do Ministério Fama, aqui de Goiânia, que veio a falecer nessa tarde, e já me solidarizar aqui com todos os familiares e amigos que perderam esse homem que fez um grande trabalho aqui em Goiânia e em todo o estado de Goiás. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Quem mais pediu questão de hora? Deputado Carlos Cabral. Presidente, eu tinha pedido, mas acho que eu já estou vencido, que eu ia sugerir à Vossa Excelência que, como foi nos informado que amanhã não vai haver a CCJ, se a mista não poderia ser amanhã no horário da CCJ para deixar a gente terminar de agilizar os restantes de eleições que a gente ainda tem que resolver o problema aqui, prestar conta, cuidar de chapa, essas coisas todas. Obrigado. Já foi convocado, deputado, mas é pertinente a sua manifestação. Senhores deputados, o deputado Welle pediu a palavra. Presidente, eu quero manifestar junto com os demais colegas, eu vejo essa bandeira aí do GTA, ela realmente, ela precisa ser resolvida. Na verdade, quando o deputado Amaury Ribeiro cita que o produtor, ele tirou o GTA, mas não sabia ou não deveria ter recebido, ou deveria ter recebido a recomendação para tirar a nota fiscal, é preciso que se saiba que o ICMS seria isento, ele é isento, não teria nenhuma contrapartida do produtor, ou seja, é lamentável o que está acontecendo. E eu vejo, senhor presidente, que é só o senhor mesmo para poder fechar as portas da Assembleia para todas as propostas que cheguem na casa, até que se resolva o problema do GTA. Nós não podemos imaginar que nós vamos passar essa questão para 2021. Eu gostaria que vossa excelência analisasse, e quem sabe levantar essa bandeira, junto com os outros deputados, porque é inaceitável o que está se fazendo nesse projeto do GTA. Perfeitamente. Questão de ordem, deputado Tales Barreto. Presidente, primeiramente eu queria parabenizar o deputado líder do governo, Bruno Peixoto, porque ele colocou um blazer, está colocando uma gravata, só o Keds dele que está meio fora de linha. Mas tudo bem, mas eu tive o bom senso e o equilíbrio. Eu queria falar para o deputado Amaury Ribeiro, que é um guerreiro em defesa do produtor rural, do agronegócio, e nós respeitamos, mesmo ele sendo situação e oposição. Deputado, a história do seu governador do Caiado, ela vem do agronegócio. Ele sabe as dificuldades do produtor rural, do agropecuarista, ele viveu e sempre foi praticamente bancados pelo segmento. É triste ver isso, porque essas multas foram injustas, foram multas que infelizmente hoje viabilizam vários produtores. Eu sei que se tem um princípio de legalidade, mas o governo tem que buscar saída para isso. E é independente de ser oposição ou situação. Nós temos que estar do lado de quem produz, de quem trabalha. E essa falta de sensibilidade por parte do governo, aí eu vou falar que não é só do governador, talvez da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria de Economia, nós estamos falando em um momento difícil que nós estamos vivendo de pandemia. O Estado tem que tirar a burocracia. Nós temos que facilitar as pessoas para poderem ganhar seu dinheiro. Nós perdemos só em Goiânia mais de 150 mil empregos. Imagina no interior, com todas as dificuldades. A cidade de V. Exª, presidente, também foi abatida pela Covid. E muito. Muita gente deixou de ter seu prego, seu salário. Que é isso que dá dignidade para as pessoas. Então, eu gostaria, deputado Amaury, de fazer o que for necessário. Como líder do PSDB, da gente fazer uma frente. De sensibilizar quem quer que seja. Independente de ser oposição ou situação. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar para isso. Obrigado, presidente. Srs. Deputados, eu quero aqui fazer um comunicado a todos os nossos colegas parlamentares que nós não temos que justificar erros. Eu hoje, foi a primeira vez que eu vim também sem gravata, porque eu cheguei atrasado e corri para cá. Mas a partir de amanhã, é proibido entrar qualquer parlamentar aqui sem terno e gravata, cumprindo o regimento interno da casa. Então, nós não iremos aceitar isso mais. Inclusive, estou fazendo aqui a minha culpa, assumindo também o meu erro, que poderia ter subido o gabinete e pego a gravata. Então, nós não teremos, deputado, Vossa Excelência não terá palavra também porque está sem, pelo menos, um blazer. Mas amanhã nós estamos proibindo todos, quem quiser vir para o plenário, que venha cumprindo o regimento interno. E quero dizer ao deputado Tales Barreto, deputado Amauri, deputado Hélio Souza, todos que estão debatendo essa questão do GTA, eu acompanho essa matéria desde o ano de 2017. Ainda, eu me recordo que o presidente da Agrodefesa era um rapaz aqui de Trindade, o Arthur. E nós discutimos isso muito, tanto aqui na FAEG, como em alguns sindicatos rurais. Na época, o deputado Nédio apresentou uma matéria aqui, que foi recorrida pelo Ministério Público, por ser um ano eleitoral, eu me recordo que foi em 2016, eu acho que foi na eleição, no período eleitoral de 2016. E ela vem se estendendo e se esticando toda essa demanda. Não tenho dúvida, deputado Tales Barreto, que a grande maioria, não vou falar todos os produtores rurais, mas a grande maioria é inocente, não tem culpa, não fez por má fé. Alguns podem até ter exercido a má fé. Mas nós também temos que olhar o lado do governo do Estado. Todos nós sabemos que existe uma questão legal. e o governador fazer esse perdão, vamos dizer, dessas dívidas, ele coloca o CPF dele em jogo. E eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Nós temos na discussão a nível nacional, o deputado Amaurice sabe disso, com relação ao Fundo Rural, que era uma cobrança que foi julgada inconstitucional e depois o próprio Supremo veio e julgou constitucional. O presidente da república falou em campanha que iria isentar todos os produtores rurais do Fundo Rural. E hoje eu mesmo tive que fazer o parcelamento de todo o passivo que eu tinha, porque o presidente não tem condições jurídicas e legais, porque o CPF dele está em jogo, em poder dar esse perdão das dívidas. Então nós precisamos achar um caminho. Eu nunca vi má vontade do governador em buscar esse caminho, que seja feito um refis, que seja feito o perdão dos juros, das multas, e poder fazer um acordo com esses produtores que, na sua grande maioria, talvez 95% não são devedores e não agiram com uma fé. Podem ter certeza que eu vou, juntamente com o deputado Amauri, com qualquer outro colega parlamentar, buscar um diálogo com o governo, com a Secretaria de Economia, com a Procuradoria Geral do Estado, para nós podermos buscar de uma vez por toda a solução. Mas também não podemos aqui querer acusar o governo do Estado hoje ou fazer com que o governo faça uma ação que vá colocar o CPF dele em jogo e coloque um problema jurídico para ele para o resto da vida. Vamos tentar buscar uma solução em cima desse tema, que o deputado Hélio sabe que ele é um tema extremamente preocupante e que nós precisamos, sim, buscar resolver o problema de nosso produtor. Ontem mesmo eu tive a procura de alguns produtores que tiveram a multa aí, receberam agora referente a 2015 de mais de 300 mil reais. Deputado Tales Barreto. Deputado Tales Barreto, deputores, deputado Hélio. Presidente, nem nós não queremos que governador nenhum comprometa o seu CPF, de forma alguma. Se for através de um refis, que igual nós sempre estamos fazendo aí, praticamente no final de governo, um refis de 99,9%, e essa casa tem que participar. Presidente, eu vivi, esses últimos dias, muita cidade, muito contato pessoal e de muita gente. Nós, Assembleia, nós temos que participar intensivamente nessa travessia de Covid e pós-Covid. As pessoas vão passar fome, as pessoas perderam os seus empregos. E nós, Assembleia, aqui eu falo como deputado municipalista, que disputou as eleições com muito orgulho em Goiânia, essa casa vai ter que pensar muito, deputado Humberto, muito. Porque nós temos que buscar uma nova geração de empregos, recuperar os empregos perdidos. Goiânia hoje tem uma história muito forte do polo da moda, do polo moveleiro, tem características importantes. O interior de Goiás tem características importantes. Então, eu quero aqui me colocar à disposição, presidente, a gente fazer força, tarefa, de realmente atuar firmemente nessa travessia, que é essa pós-pandemia, e que, na realidade, não vamos vivê-la, não sabemos por quanto tempo, é muito sério, mas essa casa está presente na vida das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, de ajudar quem precisa ser ajudado como poder público. E a Assembleia vai fazer isso é importante com a atuação de V. Exª como presidente dessa casa. Obrigado, presidente. Sem dúvida, deputado. Deputado Hélio Souza. Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Sobre a questão do GTA. Na verdade, essa bandeira, ela iniciou com o deputado Nédio Leite. Tivemos o primeiro projeto que dava aquela anistia para os produtores na questão do GTA, só que na época foi aprovado as multas da Água e Defesa. E o projeto, então, não aconteceu o objetivo, porque a questão era na Água e Defesa, mas a multa era da Secretaria da Fazenda. Em 2018, novamente, esse projeto tramitou, no primeiro semestre, foi aprovado na Assembleia e passou a ser lei. Só que, por manifestação do Ministério Público e Eleitoral, houve uma recomendação pela Assembleia que seria aconselhável que revogasse a lei, porque o Ministério Público manifestava de uma maneira informal que considerava que era uma matéria que tinha um interesse político. Na verdade, não tinha, porque, no nosso entendimento, nenhum produtor tinha vínculo ou cobrança de deputado, mas, infelizmente, achou-se por bem revogar. E agora, eu quero ir nessa linha que eu já manifestei e é manifestada agora pelo deputado Atalos Barreto, refis, provavelmente, não tem questão de CPF, porque os governos, frequentemente, fazem refis. Então, é que se faça um refinanciamento dessa dívida, com uma redução drástica daquilo que são as penalidades, e como a taxação é praticamente zero, fica fácil do governo resolver aquilo, que eu entendo que é a própria vontade do governo, e, com certeza, a de todos os 41 deputados da Casa. Então, leva a ele essa proposta do refis, que eu entendo que seria uma saída honrosa para todos os lados, e daria dignidade por aqueles... O tempo encerrou, deputado. Deputado Delegado Humberto Teófilo. Presidente, só queria fazer dois pedidos aqui para o líder do governo, primeiro, para a retirada do projeto, que está aqui na pauta da comissão mista, do ofício mensagem 282-2020, referente à contratação por tempo determinado. Então, acho que para a gente discutir melhor o projeto, e também para colocar em votação a PEC da Polícia Penal, o líder Bruno Peixoto, porque o próprio governo enviou a PEC, já passaram as sessões regimentais, e precisamos votar. Os policiais penais estão nos acompanhando aqui pela TV Alerta, Então, gostaria aqui de ratificar esse pedido dos policiais penais para que nós possamos votar a PEC da Polícia Penal. Obrigado. Deputado Bruno Peixoto. Sr. Presidente, o deputado Tales, após 40 dias ausente na casa, justificável, porque estava dentro de um processo eleitoral, compreendo isso, entrando nas sessões do celular, do veículo, mas sempre presente, nas sessões remotas, seja nas suas caminhadas por Goiânia, sempre participando. Podia não estar no plenário. E fico feliz de estar vindo, participando das sessões remotas, de camiseta, com bóton, e a gente sempre respeitou isso. E hoje eu quero aqui reconhecer, o deputado Tales está correto. Nosso plenário tem um ritual. Está coberto de razão, tanto é que coloquei o blazer, a gravata, mesmo vivenciando uma pandemia, deputado Tales, que ainda não terminou, e se Deus quiser, será breve. A vacina está aí, próxima. E quero também informar a todos, deputado Humberto, a parceria do PSDB, do deputado Tales, com o MDB, para a Prefeitura de Goiânia. E percebo que se aproxima, deputado Alisson, o mesmo cenário para o governo do Estado, PSDB e MDB juntos, por Goiânia e pelo Estado. Percebo esse alinhamento, respeito, porém discordo, dessa tendência. Mas quero aqui, deputado Tales, dizer que Vossa Excelência está coberta de razão, coloquei o terno, até mesmo porque o regimento assim o determina. Mas, lembrando que temos uma pandemia, que temos que tomar cuidado em relação à máscara, porque ela é obrigatória no plenário. E Vossa Excelência está no plenário o tempo todo sem a máscara. Questão de ordem, presidente, eu fui citado, por favor. Deputado Tales Barreto. Presidente, eu acho que o deputado Bruno está com um problema de audição, só pode ser. Porque eu cheguei a me pontuar aqui, por uma decisão do colegiado PSDB, o meu partido do PSDB ficará neutro nas eleições. Neutro. Por decisão unânime do partido. Eu coloquei aqui, e ontem eu falei para todos. Falei que um antigo parceiro seu, parceiro nosso, que eu tinha, mesmo sendo oposição, me tornei um grande amigo que é o deputado Daniel Vilela. Filho do Maguito Vilela. E falei, meu voto como cidadão goianiense é o voto mais preparado, é o voto que já foi governador, já foi senador, já foi prefeito de Aparecida. Não defende senador com dinheiro na cueca. Não é insensível. Num momento de tristeza, até mesmo, porque está passando o Maguito, não teve nenhum tipo de sensibilidade e fica falando em esterionato eleitoral. Quem cometeu o esterionato eleitoral foi o seu candidato Vanderlan, que em todos os meios de comunicação, deputado Bruno, falou claramente que seria senador por oito anos. Passou um ano e sete meses, já estava novamente sendo candidato a prefeito de Goiânia. Não venha com essa, deputado Bruno. Não venha. Não defenda o indefensável de ter um governador que vai para um posto de gasolina, põe um 70 no peito e fazer acusações dos melhores prefeitos da história de Aparecida e de Goiás, que é hoje o player de novidade, que é o Gustavo Mendanha. Não faça isso, deputado Bruno. Não faça. Seu candidato já perdeu, independente de resultado. Foi infeliz. infeliz das suas declarações. Eu acho que eu tenho que conversar a ele que se diga cristão. Converte com ele, deputado Bruno. O senhor... A última, né? Deputado Bruno Peixoto, é a última questão de ordem. Sr. Presidente, o deputado Tales, em 2006, criticava o MDB, que vendeu cachoeira dourada. O deputado Tales, criticava as gestões do MDB. Eu presenciei isso, pois exercia o mandato de vereador na capital. Agora, o deputado Tales é o mesmo? O mesmo que criticava o MDB, que vendeu cachoeira dourada, que falava do caso Cachego, é o mesmo Tales que anunciou aqui que vota no MDB? Estou impressionado. O deputado Tales, PSDB, apoiando MDB. Pior ainda, elogiando. Realmente, estou abismado. A sua candidatura de prefeito na capital amadureceu muito, muito. Adquiriu experiência e acredito que tirou as vendas dos seus olhos, porque está elogiando o MDB. A parceria é nítida. MDB e PSDB, na capital e para o Estado. Eu não compactuo com isso. Quero aqui também dizer que Vanderlan é sério, honesto. Diga para mim, deputado Tales, um ato de corrupção do senador Vanderlan? Um ato de corrupção? O senador Vanderlan não tem um ato de corrupção, não responde processos. É sério, é honesto, é trabalhador, senador da República, conhece Brasília, prefeito, sabe administrar, tem respeito, tem gratidão, é honesto, é íntegro e tenho certeza que a população vai reconhecê-lo. Falar áudios, muitos nós já erramos em áudios. Quem nunca errou? o grande é se desculpear. Encerrada a sessão, eu estou convocando a comissão mista e convocando outra, CCJ também, né deputado? Então, comissão mista e CCJ, agora, agora, e amanhã, no horário regimental, a nossa sessão. Está encerrada a sessão. Nossa senhora está escutando que a .. está encerrada Obrigado.